A professora pediu pra fazer um desenho da profissão do meu pai. Ele trabalha lá na Águas Guariroba e ajuda a limpar a água que a gente toma. Agora ele tá lá na minha escola porque recebeu uma missão. Vai trabalhar para deixar todas as escolas públicas da cidade com água e esgoto todo tratado. Ele me explicou que isso faz bem pra nossa saúde e pra natureza inteira. Pra água, os bichinhos, tudo, tudo, tudo. Águas Guariroba é compromisso com o meu futuro. Tchau.